MULTIVERSO Hoje pessoal eu falei um vídeo explicando o básico sobre multiverso bom vamos começar. O que é um multiverso? O multiverso é um grupo fictício de múltiplos universos. Juntos, esses universos constituem tudo o que existe, espaço, tempo, matéria, energia, toda a informação e as leis e constantes que os descrevem. Universos diferentes dentro do multiverso são chamados de universos paralelos, outros universos, universos alternativos ou muitos mundos. A estrutura do multiverso, a natureza de cada universo dentro dele e as relações entre os vários universos constituintes dependem de hipótese particular do multiverso a ser considerada. O primeiro exemplo registrado da ideia de mundos infinitos existia na antiga filosofia grega do atomismo, que propunha que um mundo infinito paralelo surgi da colisão de átomos. No século 3 antes de Cristo, o filósofo Chrysippus sugeriu que mundo expiraria e se regeneraria para sempre. Isso sugere efetivamente que existem vários universos ao longo do tempo. O conceito de múltiplos universos tornou-se ainda mais do claro unidade média. A teoria dos muitos mundos, que começou na década de 1950, pressupõe que mundos paralelos estão constantemente divergindo uns dos outros. O nome correto para essa ideia é a Interpretação de Muitos Mundos, ou IMM, que é uma interpretação da mecânica quântica. Originalmente formulada por Ugeveretti para explicar alguns processos não determinísticos, muitas versões diferentes dessa hipótese apareceram posteriormente, mas com o mesmo conceito importante. Cian Carrou usa a parábola de uma raposa tentando pegar uvas em seu livro Sommeting de Epliden. Conforme, ela tenta alcançar o cacho pendurado na videira, mas sem sucesso. Recusando-se a admitir o fracasso, a raposa se vira, dizendo que as uvas não parecem muito boas e vai embora. Carrou argumenta que essa atitude resume como os físicos lidam com os efeitos desagradáveis da mecânica quântica. E vai um passo além, as raposas podem obter uvas em outros mundos. Na verdade, existem muitas possibilidades no final da história, cada uma das quais cria um mundo oculto e inacessível que está completamente separado de nós. Tudo existe e o tamanho do espaço parece infinito. Nesse caso, em algum lugar, por mais improvável que seja, tudo o que é possível se torna realidade. Além do alcance de nossos telescópios, existem outras áreas do espaço que são iguais a nós. Essas áreas são uma espécie de universo paralelo. Os cientistas podem até calcular as distâncias desses universos em média. E isso é uma física bastante sólida. Quando os cosmologistas consideram teorias menos estabelecidas, eles concluem que os outros universos podem ter propriedades físicas e leis completamente diferentes. A existência desses universos explicará alguns aspectos estranhos de nós. Pode até responder a perguntas básicas sobre a natureza do tempo e a compreensão do mundo físico. Se você tiver dificuldade para engolir um multiverso de nível I, imagine um conjunto infinito de multiversos de nível I diferentes, cujas dimensões de espaço-tempo e constantes físicas podem ser diferentes. Os outros multiversos que compõem o multiverso de nível II são previstos pela teoria atualmente popular da inflação caótica eterna. Multiverso de nível II, uma miríade de universos dentro de várias bolhas de inflação, cada um com suas próprias constantes cosmológicas e leis da física. O físico Allan Wittmann explica em seu livro The Cosmic Cosm, de todas as quantidades possíveis de energia escura que nosso universo pode ter, a quantidade atual está nas pequenas fatias que tornam a vida possível. Não há discussão sobre isso. Por isso, você pode se sentir compelido a perguntar, por que existem tantos? Sintonização e muitos físicos agora acreditam na resposta, o multiverso. Um número enorme com muitos valores diferentes de energia escura. O universo pode existir, somos um acidente. Na loteria de milhões de universos, o universo, estamos no doador de vida. Nossas constantes básicas consistem em números feios que parecem completamente aleatórios. E de acordo com a inflação do universo, eles realmente são. Assim como existem universos com esses valores, existem inúmeros outros universos, cada um com um valor particular. Dessa forma, você não precisa encontrar nenhum significado oculto, apenas aceite que este é o interesse do nosso universo. Portanto, o multiverso de nível 2 ocupa um espaço finito quando visto de fora. Mas como cada um é infinito, em princípio é um conjunto de universos que não podem se comunicar para sempre. O multiverso paralelo de nível 3 é o resultado da interpretação de muitos mundos, e, da física quântica. Nessa interpretação, todas as possibilidades quânticas inerentes às funções de onda quântica são, em alguma realidade, possibilidades reais. A interpretação de muitos mundos foi apresentada por Guevara III para explicar a equação de Schrodinger, que é uma função de onda quântica. A equação de Schrodinger mostra como um sistema quântico evolui ao longo do tempo por meio de uma série de rotações no espaço de Hubert, um espaço abstrato com dimensões infinitas. A evolução da função de onda é chamada de unidade. Basicamente, unidade significa que se você somar as probabilidades de todos os resultados possíveis, obtém um como a soma dessas probabilidades. A interpretação tradicional de Copa em agenda física quântica pressupõe que a função de onda colapse em um estado particular, mas a teoria não fornece um mecanismo para quando e como esse colapso ocorre. O colapso transformou a função de onda da unidade, que inclui todas as possibilidades, em um sistema de não unidade que ignora as possibilidades que nunca aconteceram. Ivereta é semelhante ao adotado posteriormente pelos teóricos das cordas, assumindo que todas as dimensões números infinitos, preditas matematicamente pela função de onda devem realmente ser realizadas de alguma forma. Nessa teoria, cada evento quântico ramifica um universo em vários universos, portanto, uma única teoria pode ser tratada de uma única maneira. As possibilidades não são eliminadas. Os universos paralelos de nível 3 diferem dos outros universos mostrados por ocorrerem no mesmo espaço e tempo que os nossos próprios universos, mas ainda não há maneira de acessá-los. Nunca tivemos e nunca estaremos em contato com o universo de nível 1 ou nível 2, mas estamos em contato contínuo com o universo de nível 3. Cada momento da vida, cada decisão causa a autodivisão do agora. Em um número infinito de eus futuros, todos eles desconhecem uns aos outros. Na teoria das cordas, o multiverso de nível 4 é o lugar mais estranho de todos. Nesse nível, todos os multiversos são considerados igualmente reais. Isso pode ser explicado por várias estruturas matemáticas. Porque segue as leis matemáticas da natureza que são fundamentalmente diferentes das nossas. Em suma, haverá um universo no qual os físicos podem trabalhar no papel, com base nos princípios da democracia matemática. O universo matematicamente possível tem a mesma probabilidade de realmente existir. Ele argumenta que isso significa que a possível teoria do universo paralelo pode ser descrita no nível IV porque contém todos os outros conjuntos. Fecha a hierarquia do multiverso. Por exemplo, o nível V não pode existir. Todas as fontes deste vídeo estarão no comentário fixado e na descrição. Aconselho que ler será deverás interessante. Bom pessoal aqui eu me despeço nós veremos.